É o canal É o canal O pau de fita, elas vêm da Europa E elas eram as danças em rebozijo ao início da primavera As festas de maio Na Alemanha principalmente, quando se vai fazer um casamento Na festa do casamento, na árvore da frente da casa Eles colocam as fitas e dançam a dança das fitas Então é a árvore de maio, é o início da primavera Que veio com os colonizadores e se aculturou aqui no Brasil Por isso nós chamamos de pau de fitas Tá? Tá? É a linha de melão, é de santo É de fraco, é de nós, hoje também Hoje o povo está dormindo com a corda Acordar, é acordar, é acordar Acordou, apirou, foi deixada lá virar Tô com a corda da menina que não soube remar Mas eu vou te mexer Se soubesse a nadar Eu te amo a menina do rato Adirei o pau do gato Tô com mais no braço Acordou Eu vou te ver, eu te ver Eu acho que a idade me dominei Eu te amo a menina do rato Consegui, vamos palmas, vamos lá, vamos 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 Vamos